Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Kaká, mano, de volta com mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou estar aqui trazendo o meu segundo presente aqui do PS4, beleza? A gente consegue alguma coisa boa, porque a gente pegou esse presente aqui, ó, não vem nada de bom. E essa nave aqui eu não vou estar pegando agora, por causa que, tipo, todo mundo já sabe qual que é ela, né? Então não vai ter muita graça. Vamos ver esse guiando da hora que não tem como pegar ainda, eu acho. Ele é o último. Vamos ver o barulho desse daqui. Ih, desculpa aí, eu tô meio com o nariz ruim, galera. Tem um busão buzinando, velho. Deixa eu ver aqui. Cadancinha. Meu Deus. Pera aí. Vamos ouvir mais uns barulhos aqui pra não esquecer aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse roxo aqui. Tô indo em dúvida, velho. Tô indo em dúvida, hein. Deixa eu ver esse daqui, ó. Não, esse aqui eu não quero. Pera aí, galera. Tem uns negócios tipo tiro, velho. Não quero esse aqui, não parece que é do Star Wars, não sei. Eu vou abrir esse daqui. Vou abrir esse aqui, galera. Bora ver, na sorte mesmo. Ah, musiquinha, velho. Nossa, só ganho coisa repetida, mano. Chega a dar raiva já. Mas aí, galera. Quem quiser ganhar musiquinha é esse daqui, ó. Esse roxo grande aqui. Beleza. Aí, agora só amanhã. Vou abrir outro presente. Gente, que raiva. Deixa eu abrir a meia aqui já com vocês. Se é presente ruim, eu ganho, mano. Mas não importa também, porque no final todo mundo vai ganhar a mesma coisa, né. Mas é chato. Queria ganhar alguma coisa da hora, mano. Sei lá. Vou colocar musiquinha. Porque eu já ganhei, né. Não queria ganhar de novo. Então é isso aí, galera. Esse aí foi o presente de hoje. Espero que tenham gostado aí. Se quiser ver mais presença, amanhã... Dois, quatorze dias aí. Se Deus quiser de tudo certo, eu vou estar postando, beleza? Tamo junto aí. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. E aí